Bem-vindos nas cabanas. Cabanas é uma das aldeias onde há dois anos implementamos o projeto Chitanda. Chitanda em um mundo significa mercado. É um dos projetos que a nossa organização, People and Eat, implementa junto com o nosso parceiro ASD. Ou seja, o objetivo do nosso projeto é aumentar o conhecimento dos agricultores, trabalhar na área da agricultura, mas também sim melhorar o estado nutricional e fazer a ligação entre os pequenos produtores e o mercado. Andrade Vasco é o nosso beneficiário que pertence nos grupos dos agricultores. É um grupo de 12 pessoas na aldeia de Capengo. Já conseguiu algumas coisas visíveis que nós podemos conseguir dever. Ele conseguiu comprar três nemas de gado desde que o projeto começou. E agradeço a vinda do projeto Chitanda. O Chitanda nos trouxe sementes, ginguba, milho, feijão e outros mais. Também sementes de cove, cebola, tomate. Seminário no setor da Xilequela, onde aprendemos a secagem dos produtos e a transformação de produtos também. Participei também no seminário aqui na comuna, Sede, onde aprendemos a agricultura da conservação, porque antes, o que nós trabalhávamos, queimávamos as árvores, em vez de conservar para dar o bom estrume, nós queimávamos, afinal de contas estragávamos os solos.